Minha musa inspiradora Por favor venha correndo Seu amigo está partindo Seu poeta está morrendo Se vier talvez eu veja Nesses lindos olhos seus Uma sorrateira lágrima Quando me disser adeus Seu poeta está chegando Muito próximo do fim Por isso querida minha Vem dizer adeus pra mim Quantas vezes ele falou-me Desse assunto indesejado Eu sempre chorei calado Antes da realidade Amigo, ninguém esquece Deus não ouviu minha prece E hoje eu choro de saudade Somos duas almas gêmeas Este fato justifica A angústia de quem vai E a tristeza de quem fica O destino é implacável No seu desfecho fatal A vida é somente um sonho E a morte é sonho real Criatura muito amada Venha ver-me sem demora Seu amigo está partindo Seu poeta Vai embora Meio século de amizade Com harmonia total Sem nunca ter baixo astral Nem com ele e nem comigo Deus que traça o caminho Descanse em paz, Marrequim Meu parceiro, meu poeta Irmão de arte e grande amigo Muito embora esteja triste Não farei nenhuma queixa E não sei se deixo a vida Ou se a vida é que me deixa Onde quer que eu esteja Hei de ouvir a sua voz Cantando versos que um dia Escreve pensando em nós Minha musa inspiradora Por favor venha correndo Seu amigo está partindo Seu poeta Está morrendo Para o pior De acordo com as sin videog focalizador E pengas Amazon Pai Vamos Pai Vim Am technique Nos Feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto